Rapaziada, temos um vídeo aqui no mínimo curioso, né? O nome é o seguinte, eles os enviaram para outro planeta. Que é curioso, e vamos reagir junto, mas antes, o likezinho sempre é bem-vindo, não é mesmo? Que isso, mano? Agora entendi. O enviaram para o outro planeta. Os caras, mano, abuso e humilham o adversário. Olha isso, o Max Man, né? E aqui não foi só o Salah que mandou o Martínez para outro planeta, né? O Liverpool mandou um Manchester para outro planeta. 7x0, amigo, maior goleada do clássico. Olha isso, cara. Ah, esse jogo também. Esse é o jogo também que o Bayern de Munique mandou o Barcelona para o outro planeta. Uma humilhação total. Até o Coutinho, que era ex-Barcelona, que era jogador do Barcelona, mas estava emprestado com o Bayern de Munique na época, que marcou dois gols, se eu não me engano. Nossa senhora. Barcelona passando vergonha na Champions. Aí, quadrado, toma. Fala do robozão agora. É robozão demais, não tem jeito. Coitado quadrado, está passando sufoco na marcação nesse vídeo. Ó, cara, esse moleque aí tinha que estar no vídeo, né? Porque aquele drible não está no papel, mano. Se esse moleque não tiver 5 estrelas de dribles no FIFA, eu sou uma tartaruga. Que isso, humilhou bonito, né? Os cortes... O Rashford tem esse tipo de corte meio que seco, né, mano? E é lindo, ó. E aí, toma. Tem um minuto de vídeo. A gente já viu o quadrado sendo humilhado três vezes. O quadrado já foi para outro planeta três vezes seguido aqui, mano. Não para de mudar de planeta o quadrado. Mais um driblezinho. Di Maria também é ensaboado demais. Eita, mas fez o Puyol, abriu o espacato. Espacato. Escapato. Espacato. Vocês entenderam. Hum... Nossa senhora. Elástico perfeito. Aí o Neymar tem que ter lance mesmo, né? Saiu não, né? Ficou na linha, acho, cara. Rota na frente, pedala. Ah, meu jogador. Esse aí foi abduzido. Na hora que ele caiu ali, ele foi longe. Nossa senhora. Esse aí não mandou para outro planeta. Ele quebrou a coluna do jogador. Olha lá. Kaká, né, mano? No auge também era coisa de maluco. Ah, esse aí do Ney é brincadeira, né? Pogba, tá? Pogba quando enganava ainda. Cara, essa skin, vamos dizer assim, do Neymar Barcelona é impressionante, né? É uma pena que, mano, a gente nunca mais viu o Neymar daquele Barcelona, né? Ele jogou bem no PSG também. Joga bem. O problema é que ele teve muita lesão, mas, cara, eu pensava que a gente ia ter mais daquele Neymar ali, velho. Ou daquele começo no PSG que foi impressionante também. Olha o Dele Alli, ó. Quando todo mundo achava que ele ia ser monstro. Ah, esse cara aí esquece, né? Esse aí faz bruxaria. Canetinha chata, né? O que é isso, hein? Fala de balinha. O som. O que é isso? O maluco acabou. Não, esse aí foi desintegrado. Aquele jogador ali foi pra, não sei, um planeta muito distante. Driblou dois e na trave. Merecia, hein, Dembélé. Merecia, Dembélézinho. Na estica, na estica, mas deu certo. Papai Cris. Só aquela canetinha pra ficar esperto, tá ligado? Esse aí é o negócio seguinte, né? Ele não manda os outros pra outro planeta porque ele é de outro planeta, o Messi. Nossa, mas deu uma sambada bonita, hein? Você olha pro Pogba, né, mano? Ele é grandão, cara. Mas ele é habilidoso pra caramba. Que isso, mano? Bem arfa. Douglas Costa passando no meio de dois, cara. Toma. Em cima do Los Celos. Esse aí parece que ele foi tipo assim, eu vou fazer esse drible. Deu pra ver de longe que ele ia fazer esse tipo de drible. E mesmo assim o marcador não sacou, né? Ai. Ih, tem até o Vascão aqui. Olha lá, mano, ó. Que drible, velho. Que isso? O Messi. Mandando um time e adversário inteiro pra outro planeta. Canetinha chata, né? Ó. No último. Toma. Nossa, Pelicueta tentou não deixar, mas não teve jeito. O cara ficou com a bola ainda, né? Olha lá. Nossa Senhora. Canetinha, tá? Do Ney. É engraçado, né? Que o Ney para na frente do cara e o cara acha que o Ney não vai fazer nada. Aí toma a caneta. Cristiano Ronaldo quando era ensaboado, né? Nessa fase aí dele do Manchester, antes de Real Madrid, mano. O que ele driblava? O maluco pedalava da Velácio, caneta o tempo todo. Fala do meu goleiro agora. Tem que ter coragem, tá? Tá aí, ó. Na risca também, né? Aí, esse lance é bom. O Manézinho quase aposentando o Neymar, né? Tá lá. Tudo bem que não ia do Neymar cá, né? Mas tava lhe ajudando. Aí, poxa, mano. O Mané simplesmente mandou ele lá pro outro lado. O Mané é liso também, né? Outro goleiro corajoso. Ó. Fala do meu goleirão. Se é do nosso time, a gente gela. Na hora, a gente... Nossa Senhora. Dá vontade de xingar o goleiro de tudo. Cara, esse lance é absurdo. É muito drible da hora. Não tem jeito. Esse vídeo tá muito bom. Dá até vontade de sair jogando futebol. Aí, eu me lembro que eu sou ruim. Ó lá. Casemiro. Casemiro. Iniesta. Por que eu falei Casemiro, mano? Por quê? Não entendi. Esse lance é muito bom, cara. O Di Maria dá uma caneta no Davis. E o Davis... O Davis é o seguinte, né? Ele faz live, às vezes, assim. E jogando FIFA, inclusive. Mas, assim, ele fez uma live reagindo a alguns vídeos. Nem sei se ele tá fazendo ainda, mas, enfim. Ele reagiu a esse lance aí. Ele tomando uma caneta do Di Maria. E ele falou que... Tipo assim, cara. É o Di Maria. O Di Maria, tipo, é um jogador de classe mundial. É absurdo. Não esperava isso. Tipo... O Di Maria foi lá e meteu uma canetaça nele, cara. Puxadinha, hein? Nossa Senhora. Deixou ali o zagueirão sem pai nem mãe. Olha o Leão. O Leão também é brabo dos dribles, tá? E é um cara gigantesco, né? Não sei o que... Mano, depois eu vou pesquisar o tamanho do Leão. Porque, cara... Ele parece um poste, mas ele é habilidoso. Nossa Senhora. Messi destruindo mais uma carreira ali. O Marcelinho também, né? Ansioso para ver o Marcelo no Brasileirão, Manos. É engraçado, né? Que olhando parece ser fácil, né? Simplesmente o cara destruiu o marcador. Benzema. Olha que bizarro esse lance do Cristiano Ronaldo. É muito bom, cara. Nossa Senhora. Isso aí foi a Copa do Mundo agora. Aposentou o maluco da Espanha. Esse aí foi para o outro planeta. De magia. O Messi é tão bom que o drible é até o juiz, cara. Olha isso, mano. Molequinho. Fala dele. Thiago, pô. Quando estava no Barcelona. Eu nunca entendi porque o Thiago saiu do Barcelona. Eu achava ele é mó bom, cara. Acho que estava sem espaço. Não sei, cara. Elasticozinho bem rapidinho, ó. Só o necessário para atirar do zagueirão, ó. Marcelo brinca. Deixou no chão. Isso é pesado, né? Porque, mano, foi o jogo que o Brasil foi eliminado na Copa de 2006. Eu acho que é 2006. E o Zidane vai lá dar um balãozinho em cima do Ronaldo. Um jogo que o Brasil foi eliminado pela França, né? Olha lá. Olha lá. Ronaldão nem sabia que ele ia ser dono do Cruzeiro nessa época aí. Mais um elástico do CR7. Esse elástico aí teve efeito, né? Derrubou o cara. Elástico poderoso. Dembélé. Dembélé é muito habilidoso. Se ele tivesse uma finalização mais equilibrada, o cara ia ser monstro. Nossa senhora, mano. Nossa. Coma, né? Toma, filhão. Mano, é muito bom ver os caras, tipo... Não é só sendo derblado. Os caras sendo humilhados, né? Eles vão pro chão e esquece. Cai que nem trouxa, mano. Ô, louco. Coutinho nos tempos dourados do Filipe Coutinho. Olha que da hora isso, mano. Balançou. Só uma balançadinha. Tum. Esse é o golaço do Ronaldinho Gaúcho, não é? Caneta. Não sei se esse lance que ele faz um golaço... O Guti tomou uma caneta. Acho que não é. Senão... Na real, não sei. O Modric é tão monstro que até sem querer ele domina a bola e controla com carinho, né? Parece que ele pega ela com carinho, assim, que é inexplicável. E acabou o vídeo, mano. Vídeozão, né, cara? Os caras realmente foram pra outros planetas. Não tem jeito. Foram abduzidos. Foram abduzidos. É isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.